Recentemente, nós divulgamos a notícia de alguns assassinatos aqui em Joinville que ocorreram aqui na cidade, mesmo com esses casos recentes. A Polícia Civil divulga que houve queda. As estatísticas dizem que houve queda nesses números, comparado ao mesmo período do ano passado. A maioria das mortes tem ligações com o tráfico de drogas ou estão ligadas também a facções criminosas. Nós produzimos uma reportagem sobre esse assunto e com ela que nós abrimos a tribuna de hoje. Baio, vem comigo aqui na tela. O povo quer assistir comigo. De acordo com a Delegacia de Homicídios de Joinville, de janeiro à primeira quinzena de outubro, foram registrados na cidade 55 homicídios, 10 casos a menos que o mesmo período do ano passado. Mesmo com a queda nos números, nos últimos dias, a sequência de mortes violentas tem impressionado. Segundo o delegado, a maioria das mortes não tem ligação entre elas. A grande maioria, eu diria que quase a totalidade, algumas exceções, nós temos a motivação ainda que consiste na questão das facções criminosas, se degladiando, disputando espaços geográficos, na questão da disputa pelo tráfico de drogas, e com algumas exceções com relação a alguns crimes que aconteceram, principalmente o caso de uma senhora que foi a óbito em um dos bairros na cidade, que não está relacionado a feminicídio e também não está relacionado ou vinculado diretamente à questão da facção criminosa. Crimes com características de execução, como uma tentativa de homicídio que ocorreu contra o jovem Wellington Felipe Matias, de 18 anos. O fato foi nesta rua, no Jardim Paraíso, zona norte de Joinville. Era por volta das 7 horas da noite. O Wellington já tinha voltado do trabalho, tomado um banho, pegou a motocicleta e foi até a casa de um amigo. Quando ele estava retornando, justamente nesse cruzamento onde nós estamos aqui, ele foi abordado por um motociclista. Na moto, haviam duas pessoas, o piloto e o garupa. Os dois estavam armados. Começaram, então, a atirar. O Wellington também estava de moto. Rapidamente, o Wellington subiu aqui na calçada e veio até essa lançonete aqui, que é do padrasto dele, para pedir ajuda. O Wellington também é proprietário dessa lavação e, há seis meses, estava trabalhando aqui no local. Só que já estava fechado. O padrasto estava aqui, ouviu os barulhos dos disparos e veio socorrer o jovem. Dias antes, próximo ao local, outro caso foi registrado de forma cruel. Um operário não teve a mesma sorte e perdeu a vida na frente da filha de apenas cinco anos. De acordo com informações da família, ele tinha ido levar a esposa até o trabalho e estava retornando para casa. A casa dele fica a duas quadras aqui do local, com a filha de apenas cinco anos de idade. Ele foi abordado por outro veículo, dois homens armados, efetuaram vários disparos contra Luiz Carlos. Chegando aqui nesse local, ele perdeu o controle da direção. No instinto paterno de defender a própria filha, ele colocou o corpo na frente e acabou sendo mais atingido ainda. Ele perdeu o controle da direção. A gente ainda vê aqui o risco que o carro provocou aqui na calçada. Bateu nessa mureta que já foi reconstruída e também neste poste. A criança, felizmente, saiu ilesa. Foi socorrida pelos moradores, pelas pessoas que estavam aqui no local. Luiz Carlos não teve a mesma sorte. Mesmo diante de um cenário crítico de mortes violentas, as estatísticas apontam uma redução de 16% no número de homicídios e 23% nas tentativas de homicídios. A delegacia de homicídios tem trazido resultados positivos. Nós temos aqui agora, só no decorrer desses meses, desse ano, já com mais de 90 prisões executadas, de autores diretos do envolvimento do crime contra a pessoa, a própria polícia militar com as suas ações preventivas nessas áreas de conflitantes. Então, o que a estrutura do Estado, a segurança pública, tem feito e que tem trazido esse resultado é exatamente isso. É ação nos ambientes onde estão conflagrados essas ações desses indivíduos criminosos, fazendo com que eles saiam de circulação, desarticular essas quadrilhas, desarticular o crime organizado, a questão do tráfico de drogas, fazer com que eles respondam pelos crimes cometidos. Isso traz a sensação de segurança e a confiança dessas comunidades, a proximidade com essas comunidades, no caso que nós temos aqui, inclusive através de páginas de Facebook, nós conversamos com essas comunidades. Então, isso tudo tem trazido resultados positivos.